Música Olá, começou hoje a edição número 60 dos Jogos Florais, o tradicional evento de exaltação à Trova. A programação deste ano a cargo da União Brasileira dos Trovadores, a UBT, presidida pela trovadora e jornalista Elizabeth Souza Cruz, está repleta de novidades. A programação começou cedo com a participação dos trovadores no quadro Café com Broa, do programa Alvorada Sertaneja de Serginho Ferraz, em uma rádio local. No sábado, às 10 horas da manhã, tem a oração dos trovadores na Igreja de Santo Antônio, no Suspiro. Às 11 horas tem a visita à Fonte do Suspiro e à Praça dos Trovadores. Meio-dia tem visita à Loja dos Doces Sader. E 5 horas, a programação de Arte, Cultura e Lazer, na Oficina Escola de Artes, no antigo fórum, que fica na Praça Getúlio Vargas, com a apresentação do coral da Terceira Idade, regido pelo maestro Jofre Evandro, e o espetáculo Os Tons do Amor, com Domitila Beltrán e Jofre Evandro ao piano. Também acontecerá o lançamento do selo da UBT pela Presidência Nacional da Entidade, e o lançamento do livro Nas Rendas do Meu Chapéu, de Ivone Marques Moreira. E às 7 da noite, a Festa da Escolha da Musa 2019. No domingo, a programação continua. Às 9 e meia acontece a sessão solene de entrega dos troféus e certificado dos concursos deste ano, no plenário da Câmara Municipal. E à 1 da tarde, o evento de encerramento. Vale para estes diários de belo e tradicional evento de nossa cidade, né? Mudando de assunto, as temperaturas estão em queda. Não pode esquecer do agasalho, hein? Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo e mais informações para você. Até já!